Mais uma vez, boa tarde a todos, senhor presidente, mesa, diretora, senhores vereadores, nobre vereador que hoje faz sua estreia aqui na casa, amigo Everaldo, público assistente, meu amigo Laerte, como foi falado aqui por todos, sejam sempre bem-vindos a essa casa, vocês que hoje nos prestigiam, é muito importante esse posicionamento de vocês, cobrar, aqui é a casa do povo, é a casa de cobrar, a gente cobra de um lado, o povo nos cobra, e esperamos que o prefeito concretize nossos pedidos. Quero começar falando, Maurício, sobre o projeto, como citei antes, o projeto vai para discussão e está aberto a... até porque não é só eu querer do jeito que eu quero, tem que a maioria aceitar, a gente vê o que é legal, se for todo legal, pode aprovar como está, e se não, a gente vê o tiro melhor e aprova. Quero aqui também falar sobre os funcionários públicos, com contrato atrasado, salário atrasado. Hoje, surgiu um áudio aí nas redes sociais, duas... seriam duas pessoas contratadas, comentando o que está sendo dito nas escolas, segundo elas, que a partir de agora, quem quiser trabalhar, o salário, só receberá meio salário. Meu amigo, se isso vier a acontecer, é duro, viu? Você já está com cinco meses sem receber, seis, alguns, em alguns casos, e agora receber só a metade do salário, até elas falam no áudio. Minha amiga, como é que nós vamos sobreviver do jeito? Meio salário, se já atrasa cinco meses, seis meses, aí não dá. É complicado. O vereador que lá aqui citou a questão do... que é muito difícil para o prefeito, é chegar num correligionário seu e dizer, olha, não vai dar para você trabalhar mais não, que o dinheiro não dá. Mas muito pior é você trabalhar 30 dias, mesmo de um salário mínimo, que quando tem um desconto, fica R$ 800 e alguma coisa. E chegar no dia 30, no dia 20 ou no dia 10, você não tem aquele dinheirinho. E passa um mês, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco, e nada. É complicado. Imagina o que é que esse pessoal passa. É cedo a parte ao novo vereador, Vicente. Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Vossa Excelência, o que eu fico mais triste e que me deixa desejar adiante dessas situações é a forma que o gestor trata de má fé às pessoas. Porque não é justo, meu amigo. Eu já citei isso aqui nessa casa, fazendo até uma comparação com o meu colega vereador Quilon, onde o cidadão, quando trabalha em uma fábrica, que o patrão atrasa poucos dias. O cidadão já procura os seus direitos, é aquele fole, e a justiça dá todo o direito a ele. E ele ganha. E eu não sei o que é que acontece com essa prefeitura. Eu fico doente que esses coitados trabalham seis, sete, oito meses e quando vai receber o seu pagamento, não tem aquela humilhação. E quando recebe só é um e é para sair calado, viu? Meu amigo, é uma ditadura. É uma ditadura isso que nós estamos vivenciando aqui em Trindade. É uma coisa absurda. E eu não sei como é que tem gente que tem coragem de abraçar uma situação dessa. Está tudo bom? Está bom. Está bom para mim, que sou vereador, que meu salário todo mês está na conta. Está bom para meus colegas aqui. Está bom para o prefeito, está bom para o secretário, está bom para a família que estiver dentro da prefeitura. Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador, pela paz. Também gostaria aqui de falar da questão do transporte escolar. Como foi falado, vereadora Pauliana, falou, não sei qual foi o outro vereador que citou. É a questão que ontem vi nas redes sociais e algumas pessoas reclamando a respeito do carro que leva os estudantes de direito para a Aripina. E procuraram o responsável pelo transporte. E, segundo ele, a ordem é que o carro salvar a partir do dia 15. Peço à senhora vereadora Pauliana, como mais próxima do secretário, que veja essa parte e que ele tente resolver esse problema. porque é muito duro. Muitos desses estudantes de direito, às vezes até contratados pela prefeitura com cinco meses atrasados, não é isso? E já tem que pagar a faculdade. E ainda mais tem que pagar o transporte. É muito difícil para eles. Também queria aqui citar a questão que já foi falada aqui por Maurício mais de dez vezes ou mais por muitos de nós. É a questão da água da Bonita, mais uma vez. A Bonita está lá. O poço, depois de dois anos, desativado, aproximadamente dois anos, ativaram o poço e agora quebrou o desesinalizador, desesalinizador. Isso, há vários meses já, tem acontecendo. Tem acontecendo. Segundo me consta, é um valor risório o valor dessa peça. e nada é resolvido. Eu, essa semana, falei com um amigo meu, em Araripinas, o governador estava lá, falei com o deputado, Rodrigo Novaes, e alguns representantes do governo, a respeito desse poço, dessa peça. Vou falar amanhã com o secretário e futuramente estarei indo a Recife para tentar resolver esse problema. também, nessa demanda que levarei para o Recife, está o caso do Otacílio e Alcárdia, do loteamento do Otacílio e Alcárdia. Vou à Compesa, vou à Chesp, vou aonde for preciso para tentar resolver o problema daquele povo. Há muitos dias brigando por aquilo ali. Você começou agora também, parabéns pelo trabalho que você fez naquela área, mas há quatro anos, há mais de quatro anos já venho lutando por aquela conquista daquele povo. Mana, a secretária, eu acho que até já o ano passado, na vereadora passada, a bolsa da minha cara lá na ação social, porque aquela obra era vinculada à secretaria, mas vou acompanhar do vereador Zé Capaceto, meu amigo Renê, e deixar aqui o convite para os demais vereadores também que querem estar presentes. Vamos marcar a data, não é? Mas logo em breve estaremos indo. para encerrar, quero aqui falar também mais uma vez como citar o nosso amigo Janilson, na sua placa, seu cartaz, obras paradas. Meu amigo, Zé Capaceto, vai fazer um ano já, viu? Um ano que a gente vem na luta do matador, o público. e olha e olha que eu pedi 30 dias para entregar. E a gente diz, não, vamos ser coerentes. 30, 60 dias, vamos dobrar esse prazo. Está lá. Pessoal, eu aqui faço um desafio. Qualquer um que for ver onde estão se abatendo animais hoje, se ainda comeu um pedaço de carne daqui a Trindade, infelizmente, eu não gostaria nem de estar falando isso aqui, até que pode prejudicar algum comerciante, mas infelizmente é a realidade, a dura realidade. Está lá, é cachorro misturado com carne, é a maior imunista do mundo, só sabe quem vê. Não sei, mas me disseram, alguns comerciantes me disseram que lá onde o matadouro, o abatedouro, já dava para ir trabalhando e funcionando. Mas não funciona não, agora não, vereador Serra Branca, porque esse é ano de política e deputado. Infelizmente, é ano de política e deputado. Agora eu duvido, quando chegar faltando um mês, dois meses, ou antes, porque não pode inaugurar antes, por causa da lei, que não permite, a lei das eleições, não permite, mas quando chegar até bem pertinho, no final do prazo, a inaugura. Pode não funcionar depois, mas inaugura, solta fogo, faz uma festa. O mesmo caso, está aqui o açougue público, a placa estava lá para ser inaugurada já há algum tempo, já. Mas, disse que deu uma chuva lá, o forro já mudou tudo de lá, já a primeira chuva que deu. E olha, olha, olha que infelizmente a gente está aqui no sol, porque aqui quando falou que o esgoto estourava por todo canto, até um popular que me falou, disse, rapaz, a questão do esgoto, do saneamento ali na avenida, é fácil de resolver. É só trocar as manilhas. A manilha, tem manilha ali do tempo do Chico Leite, quando o Chico Leite colocou, então, pelo menos, em algumas partes, é fácil de resolver. Não resolve tudo, porque tem que ter a lagoa de estabilização. Isso aí, ninguém é louco para... Mas, infelizmente, não temos mais tempo. na próxima terça-feira não haverá reunião, porque é carnaval, mas logo na próxima, peço a Deus e creio que estaremos todos aqui e até lá, se Deus quiser.